O chefe do governo italiano, Mário Monte, e a chanceler alemã, Angela Merkel, pediram nesta terça-feira em Roma aos países da União Europeia para que não baixem a guarda frente à crise financeira. Eles disseram que a pior parte da crise já passou. Mas o assunto que chamou a atenção foi sobre a especulação de que Mário Monte assumiria o Eurogrupo, formado por ministros das finanças da zona do euro. Ele disse que está ocupado demais para assumir o cargo. Neste contexto, como um sinal de respeito para a Itália e seu governo, posso dizer que me dá prazer ouvir isso. Mas você acha que um primeiro-ministro italiano pode realmente assumir funções extras no momento? Já a chanceler alemã, Angela Merkel, preferiu não especular sobre o assunto. Os ministros das finanças têm discutido outros assuntos mais urgentes, como a taxação das transações financeiras. É por isso que eu não estou disposta a especular. Mas se você realmente quer ouvir algo construtivo sobre a cooperação entre a Alemanha e a Itália, eu tenho que dizer que aprecio o trabalho realizado por Mário Draghi e também, naturalmente, por Mário Monti. Jean-Claude Yanker, cujo mandato no Eurogrupo vence em junho, afirmou nesta terça-feira que Monti seria um excelente presidente do Eurogrupo.